Meu nome é Adéi Elton, sou da cidade de Guarulhos, sou administrador de sistemas de trainee. O Debian LCM eu conheci no YouTube mesmo, pelo canal lá do Guilherme Brito. Gostei bastante da questão de como ele passar a informação sobre o mercado de dados. Percebi uma didática bem diferente do que às vezes a gente encontra alguns conteúdos na internet. Fui ali trilhando o conteúdo do canal dele e hoje vim aqui para a imersão presencialmente. É uma imersão que realmente vale a pena. Tive a grande oportunidade de conhecer o Thiago, que apresentou a imersão hoje. Toda a galera daqui do time, da DBOCM. Estou muito satisfeito com a vinda e também com a adquisição do conteúdo. Cara, o netbook eu estou achando incrível. Primeiramente pelo conhecimento do Thiago aí, sem comparação. Cara, tem bastante conteúdo, uma facilidade de passar esse conteúdo com clareza e simplificação. Assim, eu por ser o iniciante, não tenho muito conhecimento em banco de dados, estou conseguindo assimilar algumas coisas com bastante facilidade. Cara, vem sem medo, vale super a pena. A galera aqui, a equipe, o Elton, o Derek, o Thiago aqui são nota 10. Pode vir que vocês não vão se arrepender. É isso.